Alguém da Ásia Guanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou Tenho muito pra dar, eu vou O Evangelho pregar Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Eu vou Vi um menino na Rússia olhar para o céu El Salvador tá chorando por salvação Romênia, Arábia, Saudita, o Iraque esperam por nós Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China Eu vou Pelo chão do Brasil Eu vou Deus me quer pras nações Como ouvirão se não há quem preguem? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Espere-me aqui Ése-me aqui Eu vou Espere-me aqui Senhor Espere-me aqui Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou, 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 eu vou Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, Senhor, eu vou Eis-me aqui, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou As nações, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou As países não alcançados Eu vou, eu vou, eu vou 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 Obrigado.